As soinhas, não se esqueçam de se inscrever, comentar e deixarem o seu like no vídeo. E pra esse vídeo eu quero uma meta de 4 mil likes. É isso, bom vídeo pra vocês, tchau! Escuta, não precisa se preocupar tanto com isso. Pode confiar. Deku é muito mais fofo do que ele, porque você tem isso aqui. Hã? Que? Como assim? Por que meu mamilo me deixa sendo uma pessoa mais fofa? Não, é o seu coração, idiota! Ah, desculpa, tô seguindo muita razão. Ei, Deku, olha que coisinha mais fofa que eu achei enquanto ele estava andando por aí. Ele é todo fofo e rosa, uma gracinha, hein? Sabe, eu acho que às vezes você tinha que se controlar um pouco e não sorrir tanto assim. Hã? Por que? Parece meio bobo pra você. É porque é muito fofo, eu vou ter um ataque cardíaco daqui a pouco. Caralho, Deku, o que que é isso? É ataque cardíaco nessa idade, pô? Vai no médico! Se sua namorada sorrir e tu tem um ataque cardíaco, tu precisa ir no médico urgente! Ah, chegou até aqui? Deixa o like, compartilha e divulga o vídeo pra apoiar o canal. Muito obrigado!